Quando o assunto é promoção, o Coelho Diniz tá sempre na frente! Promoção Baixa Estoque Coelho Diniz. É pra baixar o estoque, é pra baixar o preço de toda a região. Óleo de soja ABC, só R$ 4,79. Café Rio Preto 500 gramas, só R$ 9,99. Dodd é 480 gramas, só R$ 6,99. E o Pro Boost 250 ml, só R$ 3,99. Sabonete Maran Suave, só R$ 0,79. Sabão Tó é Amacitel, é 2 quilos, só R$ 9,99. Shampoo Miel Gold, só R$ 3,99. Maionese Remer 200 gramas, só R$ 1,49. Linguiça Suína para Churrasco Saudales, só R$ 11,99 o quilo. Maçã de peito, é extra, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$ 19,99 o quilo. Alcatra Bobina, é fresquinha, é no balcão de açougue, só R$ 27,99 o quilo. Skol, é puro malte, é latão, só R$ 1,99, só R$ 1,99. Beba com moderação. Super Ofertas de Quarta Sábado. Promoção Baixa Estoque Coelho Diniz.